Oi gente, tudo bem com vocês? Já estou passando aqui para comunicar para vocês o meu desligamento da Banda Os Férias do Bairro. Estou passando para agradecer todos os fãs que me acompanhou durante esses cinco anos como integrante da banda, agradecer aos promotores de eventos, aos contratantes de eventos, muito obrigado pelo carinho e também anunciar para vocês a minha carreira solo, o meu novo projeto solo e a galera que me acompanhou, a galera que gosta do meu trabalho, possa estar me acompanhando sempre, entendeu? Porque eu vou estar aí também publicando todas as novidades que estão por vir, tudo lá no meu canal do YouTube e também todas as minhas redes sociais. A descrição vai ficar aí abaixo do vídeo, quem quiser acompanhar lá as minhas redes sociais vai estar aí na descrição. Conto com o apoio de vocês para essa nova jornada da minha vida e quero agradecer a cada um de vocês e um beijo carinho.